O presidente Michel Temer, em seu discurso nesta terça-feira perante a ONU, expressou o compromisso com a democracia do Brasil após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Uma mensagem de compromisso inegociável com a democracia. O Brasil acaba de atravessar um processo longo e complexo, regrado e conduzido pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte Brasileira, que culminou em um impedimento. Tudo transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito constitucional. O fato de termos dado esse exemplo ao mundo, verifica que não há democracia sem Estado de Direito, sem que se aplique a todos, inclusive aos mais poderosos. É o que o Brasil mostra ao mundo. Temer ainda afirmou que a tarefa do governo agora é de retomar o crescimento econômico. Nossa tarefa agora é retomar o crescimento econômico e restituir aos trabalhadores brasileiros milhões de empregos perdidos. Temos clareza sobre o caminho a seguir. O caminho da responsabilidade fiscal e da responsabilidade social. Em sua mensagem e ao se referir a temas internacionais, Temer insistiu na necessidade de aplicar reformas no Conselho de Segurança. Com relação ao conflito da Síria, o presidente disse que continua sendo uma fonte enorme de sofrimento, na qual mulheres e crianças são suas principais vítimas. Temer estreou nesta terça-feira no debate de alto nível da Assembleia Geral da ONU, no primeiro discurso de um chefe de Estado, cumprindo com uma tradição que se mantém desde 1955, com o Brasil, iniciando as exposições nesse órgão da ONU.